Olá noveleiros vamos ver no vídeo de hoje o antes e o depois dos atores da novela mexicana coração indomável. Mas antes de começar já deixe seu like e seu comentário e se você ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative as notificações para não perder as novidades do mundo das estrelas. Bora lá pro vídeo. E aí E aí a do o o o do o o o o o do o o o o o o o o Vamos lá. 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 Vamos lá.